Dentro desta realidade, dessa discussão que é super interessante, o meu ponto é só esse, velho. Eu não tenho nada contra o passado, e pelo contrário, cara, eu adoro os caras. Por exemplo, os caras acham que eu não gosto do Ronaldinho Gaúcho. Olha a insanidade. Eu tenho polêmicas vazias, que eu falo que o Ronaldinho Gaúcho é o maior artista que o futebol produziu. Só que o ponto é, eu acho que enquanto jogador, enquanto ferramenta, o Neymar foi um cara mais completo que ele, mais decisivo. Só isso. E o Deco já falou isso, pô. O Deco já falou que o Ronaldinho não era decisivo. Não decidia jogar. Com o Ronaldinho não era. Falou, acho que pro Rika Perroni, se eu não me engano, numa entrevista há um tempo atrás. E esses dias o Marcelo... Só um pneu forte, hein, cara. Não, mas vê quantos gols tem em final. Não, não, tô ligado. Mas é que assim, uma coisa é tu comparar homem a homem, né? Tipo assim, Neymar versus Ronaldinho. Acho que o Neymar, de fato, cara, o Olimpíada, ele decidiu, o Champions League, ele decidiu. Bom, no Santos, o que ele jogou, não tem uma explicação. Eu digo em termos de... É porque, cara, é assim... Mas o Ronaldinho, eu acho que... É um absurdo, eu acho ele um absurdo. Eu, quando vi o Ronaldinho jogar, loucura. Eu acho o Ronaldinho uma loucura. Só que assim, o fato de eu achar o Neymar um cara, se eu fosse pra uma final de campeonato, eu escolheria o Neymar. Se eu fosse jogar uma decisão de campeonato, eu escolheria o Neymar. O meu ponto é só esse. Se no auge, vamos dizer assim, tá os dois querendo... No prime, pra decidir um campeonato, eu iria no Neymar. Tu iria no Neymar. Porque eu acho que assim, ele finaliza mais, ele flutua mais pelo campo. O um contra um é tão bom quanto. Velocidade, tão boa quanto. Explosão, talvez o Ronaldinho tivesse um pouco mais. É detalhe, velho. É questão de gosto pessoal. Só esse o ponto. Nesse nível de comparação, o detalhe é assim, ó, cara. Aí vai muito do que cada um se remexe. Faz muito gosto pessoal. Mas o que eu ia te perguntar em relação, assim, há pouco tempo, viralizou uma brincadeira do Haaland num bobinho e tal. E os comentários eram o seguinte, como é que esse cara vai ser melhor do mundo? Os caras são loucos, não sei o quê. Tu acha que o Haaland já merece ser campeão do mundo? Melhor do mundo. Melhor, perdão. Tu acha que o Haaland merece ser o melhor do mundo? Ou ele não tem essa condição? Cara, de novo, é contexto, velho. Eu acho que, assim, o cara decidir. É porque não aconteceu isso na Champions passada. Se ele tivesse feito o gol decidido, quarta e semifinal, não tem muito ponto de correr. Porque, assim, a cobrança pra ele não é da estética. É do poder de decisão. Você tem que analisar o cara no parâmetro que se propõe. O dele não é o passe refinado. Não é a técnica, zero. Não é a técnica. Ele é até meio toto. Acho que foi o Roy Kane, né? Falou que ele também se colachou, né? Falou que ele é um cara que falou da quarta divisão. É, mas é pela rivalidade da cidade. Mas ele, de fato, não tem técnica refinada, zero. Não tem. Só que o jogo... Fazedor de gol, absurdo. O jogo, ele te entrega várias valências ali. O posicionamento, a leitura de espaço, o poder de finalização é talento. O talento no Brasil, a gente associa muito a driblinho e inventividade. O talento na Espanha é leitura de espaço e passe. O talento, sei lá, na Itália pode ser outra coisa. E por aí vai. Então, existe uma coisa cultural no jogo que eu acho que a gente precisa respeitar. E jogadores pouco talentosos, mas muito goleadores, existiram ao longo da história do futebol inteira. Caras que não eram tão refinados, mas que eram muito goleadores. Sei lá, o Túlio, o Jardel. O Jardel. O Jardel se jogasse hoje, ia estar metendo aí seus 40, 45 gols numa temporada. Ia valer um caminhão de dinheiro. Ia ser mais valorizado hoje do que era naquela época. Provavelmente que era tratado como caneludo, como pouco talentoso. E eu acho que através da TNT a gente poderia ver ainda mais o Jardel. Porque o Jardel foi duas vezes chuteira de ouro. Porra, o cara meteu gol no Real Madrid lá. O cara meteu gol no Milan lá. Sabia que ele nunca, esses dias eu tava olhando. E com muito recurso e finalização, viu? Não, não era só cabeça. Era tudo. Nenhuma temporada dele na Europa ele fez menos que 35 gols. É insano o que o Jardel fez. Mas no Brasil, a época era percebido como o quê? Caneludo. O talentoso. Serginho Chulapa. A gente teve vários jogadores que não eram o supra-sumo do refino, mas faziam o que tinham que fazer. Ponto. O Haaland faz o que tem que fazer. E é muito rápido pro tamanho que tem. E uma inteligência de percepção de espaço que é muito boa. Pra ser melhor do mundo é contexto. O Modric foi melhor do mundo, eu discordo. Mas tinha um contexto. Se ele ganha a Champions sendo artilheiro, fazendo gol em todas as fases e tal, é possível que ele ganhe. É possível que ele ganhe. Mas ele não é o melhor jogador do mundo.